As características culturais variam de povo para povo. Há notícias de um povo que possuía formas de contar diferentes das nossas, como indicado no quadrinho a seguir. Então essa tribo, esse povo aqui, ele utilizava Urapum para o número 1, Ocosa para o 2, Ocosa, Urapum para o 3 e assim por diante. Daí a questão fala, Segundo o padrão de contagem indicado na figura, as representações dos numerais 5 e 7 nessa cultura aqui devem ser respectivamente quais? Então a gente tem que encontrar o 5, que está com uma interrogação aqui, e o 7 também, que não aparece na figura. Então vamos lá, vamos tentar encontrar qual que é essa lógica aqui. A primeira coisa que nós devemos analisar é que eles utilizam apenas as palavras Urapum e Ocosa. Vejam só, todos os números só utilizam essas duas palavras. E quando a gente vê, por exemplo, o número 3, que fala Ocosa, Urapum, o Ocosa é 2 e o Urapum é 1. E a gente vê que 2 mais 1 é 3. Opa, olha a lógica aí, ó. A gente vai falar uma combinação de Ocosa e Urapum que resulte, somando, né, o número que nós queremos formar. Olha o número 4 aqui, ó. O Ocosa, que é 2, e o Ocosa, que é 2, 2 mais 2 dá 4. A mesma coisa para o 6, ó. Ocosa, 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 2 mais 2 mais 2 é 6. Então nós devemos encontrar, para o número 5, uma maneira de somar números 1 e 2 que resulte 5. Olha só, vamos olhar as alternativas e tentar eliminar as que não resultam na soma 5 e 7. Vamos começar no 5, ó. O 5 é até aqui, ó. Tem o E aqui para separar, né? O primeiro é o 5 e o segundo é o 7. Olha só, a letra Alfa fala Ocosa, que é 2, Urapum é 1, Urapum é 1, Urapum é 1. Então 2 mais 1 mais 1 mais 1 vai dar 5. Opa, esse cara aqui soma 5. Será que é a resposta? Calma lá, deixa aí, não eliminamos a alternativa Alfa ainda. A letra Bravo, 2, Ocosa, Ocosa 2, Urapum 1. 2 mais 2, 4 mais 1, 5. Beleza, esse aqui está ok. 2 mais 2 mais 1 dá 5. Pô, legal, esse aqui também está ok. 2 mais 1 mais 1, pô, esse aqui dá 4. Então já dá para eliminar esse cara que a delta não é resposta, né? 2 mais 1 mais 1 dá 4. E a letra Eco, 2 mais 2 mais 1, está ok, dá 5. Então só pensando na soma, a gente já eliminou a letra Delta. E agora vamos para o 7, né? Aqui, ó, a letra Alfa. 2 mais 2 dá 4, mais 1 dá 5, mais 1 dá 6, mais 1 dá 7. Pô, esse cara, a soma dá 7. Então pela soma eu mantenho ele nas respostas. A Bravo, 2 mais 2 dá 4, mais 2 dá 6, mais 2 dá 8, mais 1 dá 9. Está errado aqui, né? Esse aqui deu 9, eu já consigo eliminar a letra Bravo. A letra Charlie, 2 mais 2 mais 2 dá 6, mais 1 dá 7. Esse cara pela soma ele ainda é resposta. E a letra Delta já eliminou? A Eco aqui, ó. 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2 vai dar 8. Então já elimina esse cara aqui também. Vejam, então, só pensando na soma, a gente está entre Alfa e Charlie. Mas será que é só a soma que nós temos aqui como regra, como lógica? Não, galera. Olha aqui, ó. Vejam que, olhando para o número 3, para o 4 e para o 6, a gente vê que esse povo aqui queria economizar as palavras utilizadas. Por exemplo, aqui, ó. Para falar o número 3, não foi dito Urapum, 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 Urapum. Né? Urapum, 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 Urapum resulta 3, mas não é o número 3. O número 3 é o Ocosa, Urapum, né? Então quer dizer, ele pega sempre que tem dois números Urapum, um do lado do outro, transforma no Ocosa para economizar a palavra. Olha aqui, ó. Aqui não foi dito Ocosa, Urapum, Urapum. Não, né? Aglomerou dois Urapums num Ocosa e ficou Ocosa, Ocosa. A mesma coisa no 6. Eu não falo Ocosa, Urapum, 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 Urapum. Não. Economiza palavras. E a letra Alfa não usou essa lógica. Olha aqui, ó. Urapum, Urapum, Urapum. Essa duplinha de Urapum aqui, ó, poderia virar um Ocosa e economizar palavras. Então, com essa outra lógica, mesma coisa aqui, ó, essa duplinha de Urapum poderia economizar também. Então, eliminamos a Alfa e a Charlie usou essa lógica, ó. Não tem nenhuma duplinha de Urapum aqui. Então vamos de gabarito letra Charlie. E vamos evoluir um pouquinho aqui também pensando em outro ponto que nós temos que analisar dessa questão. Não tinha alternativa, mas tem mais uma lógica aqui. Vejam que no número 3, nós colocamos primeiro o Ocosa e depois o Urapum. Então, primeiro nós citamos os Ocosas e no final o Urapum para quando o número for ímpar. Se nós tivéssemos uma alternativa aqui que falasse, ó, Urapum, Ocosa, Ocosa, nós poderíamos eliminar mesmo tendo as duas regras anteriores. Quais são as duas regras anteriores que nós utilizamos? A soma tem que dar o número que a gente quer e não pode ter duplinhas de Urapum. As duas primeiras regras. Mas essa terceira regra, que está indicada aqui no número 3, que a gente usa o Ocosa primeiro e depois o Urapum. Então, se eu inverter aqui Urapum, Ocosa, Ocosa, seria a falsa. Então, o gabarito é a letra Charlie. Ocosa, o que a gente usa o Ocosa primeiro e depois 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 a gente usa o O